Aqui nessa guia nós conseguimos ver todos os estilos que eu não vou... Que? Como? Oi eu sou Mateus, e no vídeo de hoje vamos aprender tudo o que você precisa saber sobre Position no CSS. Então quando esse vídeo terminar, você estará posicionando o elemento na tela como um dos CSS. Então vamos aprender CSS Position e colocar a mão na massa. Então, hoje vamos falar sobre CSS Position, ou posicionamento no CSS. Que pra mim foi um tema muito difícil de aprender, porque eu levei muito tempo aqui para aprender CSS Position. E daí foi muita frustração. E eu acho que isso é muito normal, tá? Cada um tem o seu tempo de aprendizagem. Então vamos começar. A propriedade Position no CSS, ela define como um elemento pode ser posicionado na tela. Ou seja, aqui dentro do bar. Então com a propriedade Position, nós conseguimos posicionar o elemento em qualquer sitio da página que nós quisermos. E a propriedade Position do CSS, ela é acompanhada de outras propriedades. Que são Top, Left, Bottom e Right. Em que com essa propriedade Top, Left, Right e Bottom, nós podemos alterar a posição do elemento final. Ou melhor, com essa propriedade Top, Left, Bottom e Right, nós conseguimos manipular a posição do elemento. E os tipos de Position que existem no CSS são? O Position Static, o Relative, o Absolute, o Fixed e o Stickly. Eu já estou aqui com o meu projeto criado. Em daqui eu criei uma pasta. E eu criei esses dois arquivos aqui bem rápido. E aqui no arquivo ilis.html. Eu tenho uma super básica do nosso documento html. E aqui eu criei uma div com a classe pai. E também criei uma div que tem classe filho. E depois, eu linkei com o arquivo CSS. E aqui no arquivo CSS, eu dei uma estilizada aqui na div pai. Que é para nós conseguirmos ver. E também apliquei uma cor de fundo. E aqui no filho, eu fiz quase a mesma coisa. Mas acho que aqui eu coloquei a cor verde. Agora eu abri isso no navegador. Então eu vou usar aqui o Google Chrome. E ele vai ficar assim. Eu já estou aqui com o meu Live Server rodando. Agora eu vou endereitar as telas. Que é para nós conseguirmos ver o nosso editor de código. E o nosso navegador. Então vamos começar pelo Position Static. Então se eu maximizar essa tela aqui. E eu inspecionar esse elemento aqui. Impressionar. Aqui na aba elementos. Se nós irmos aqui na guia computer. Ou computada. Cimitante ver em inglês. Aqui nessa guia, nós conseguimos ver. Todos os estilos que o navegador. Que? Como? Aqui nessa guia. Nós conseguimos ver. Todos os estilos que o navegador computou. Sobre um determinado elemento. E se nós procuramos. Por Position. Daqui. Nós vamos notar que por perdão. Ela já vem com Position Static. Basicamente o Static. É a posição padrão. Para todos os elementos do HTML. Ou melhor. O Static é a posição padrão. Que os elementos do HTML. Eles vão ter. Quando eles forem criados na página. Ou seja. Se eu ir no mentor de código. Eu ir no HTML. E eu criar aqui uma TGP. Vou colocar um texto maluco. Eu vou salvar. Está aqui. Por padrão. Essa TGP. Ela já vai ter a posição estética. E isso serve para qualquer elemento do HTML. Vou salvar. Então isso quer dizer. Que nós não vamos precisar. Ver aqui no elemento. E definir a posição estética. Porque como eu já disse. Por padrão. Todos os elementos. Eles são definidos como posição estética. Porque debaixo dos panos. Quando você cria um um. Um elemento HTML. Ele já é definido como Static automaticamente. E com o Static. O elemento é posicionado. De acordo com o fluxo normal da página. Ou seja. O elemento vai seguir o fluxo normal da página. Ele vai de cima para baixo. E também a propriedade Static. Ela não vai ter nenhum efeito no elemento. Quando nós usamos a propriedade Position. Ela nos possibilita que nós também. Utilizemos a propriedade Top. Left. Right. E a propriedade Bottom. Com essas quatro propriedades. Nós conseguimos definir. Onde é que o elemento vai se posicionar na tela. Ok. Agora eu vou apagar. Eu vou voltar aqui. Vou fechar isso aqui. E quando nós usamos a propriedade Position Static. As outras propriedades. Top. Left. Right. E a propriedade Bottom. Ela não vai ter nenhum efeito no elemento. Por exemplo. Se eu aplicar aqui. Um top de 20 pixels. De 30 pixels. Nós percebemos que o elemento filho. Ele não vai se movimentar na tela. Porque quando nós colocamos a Position Static. Essa é a propriedade de Top. Left. De Bottom. E a propriedade de Right. Ela não vai ter nenhum efeito. Ou seja. Com Position Static. É como nós estivemos adicionando HTML. Esse elemento. Tem que ficar parado. Só um exemplo aqui. Vasco. Também se eu aplicar um left. De 30 pixels. Vou salvar. Não vai ter nenhum efeito. Espero que você entenda a Position Static. Agora eu vou apagar esse código aqui. E também vou apagar a propriedade de Position Static. Agora vai me falar sobre Position Relative. Então eu vou definir aqui um elemento. O Position Relative. Vou saber. O Position Relative. Ele é quase o mesmo que o Position Static. E qual é a diferença entre Position Static e Position Relative? É que com Position Relative. Nós podemos alterar. A propriedade de Top. Left. Right. E a propriedade de Bottom. Por exemplo. Se eu aplicar aqui. Um top de 40 pixels. Só vai. Nós percebemos que. Ele vai dar um total de 40 pixels. No topo. Também vou aplicar um left de 40 pixels. E qual é a pegada do Position Relative? Com Position Relative. O elemento é. Pós-existnado na tela. De acordo com o fluxo normal da página. Ou do documento. Ou seja. Essa é a propriedade. Top. Left. Bottom. E também a propriedade de Right. Eles vão fazer com que o elemento. Ele seja pós-existnado. Fora da sua posição normal. Tipo aqui. Se eu tirar. Essas quatro propriedades aqui. Vou apagar. Então essa é a posição normal. Da dv-filho. Então eu vou alterar. A posição normal. Da dv-filho. Com o top. De 40 pixels. Como eu já disse. Ele vai dar um. Um total de 40 pixels no topo. E também com Position Relative. Ele não vai alterar. A propriedade dos outros elementos. Ou seja. Se eu ir aqui no meu HTML. E eu adicionar aqui a classe. Filho traço 1. Vou copiar. Ctrl 6. Vou duplicar. Duas vezes. Aqui vai ser filho 2. Aqui vai ser filho 3. Vou dar um Ctrl S. Se nós repararmos. Ele vai criar mais outras duas dv-filho 1. Filho 2. Filho 3. Agora aqui no meu HTML. Eu vou mudar a altura do elemento pai. Para 650 pixels. Ele vai ficar assim. Aqui. No elemento filho. Eu vou alterar. O posicion relativo. E o topo de 40 pixels. Ponto um Ctrl S. Aqui. Na dv que tem a classe filho 1. Eu vou diferenciar as cores das dv-filho. Para nós conseguirmos ver quem é quem. Quanto filho 1. Eu vou colocar uma cor preta. Background Black. Ctrl C. Então eu vou aproveitar aqui. E vou copiar. Vou duplicar aqui em baixo. Aqui. No filho 2. No filho 2. Eu vou colocar uma cor. Até que o filho 2. É a segunda dv. Eu vou colocar uma cor amarela. Yellow. Ctrl S. Salvar. Eu só vou mudar as cores. Para nós conseguirmos diferenciar. E também vou mudar a cor do filho 3. No filho 3. Eu acho que eu vou colocar uma cor. Azul. E fica filho 3. Então aqui eu vou mudar o número. Para filho 3. Essa é a estrutura do HTML. Então. Aqui na dv filho 1. Se eu aplicar um posicion relativo. Vou dar o Ctrl S. Não vai alterando aqui no navegador. Eu vou aplicar aqui um topo de. De 40 pixels. Só para nós vemos o resultado. Eu vou dar o Ctrl S. E nós percebemos que ele vai dar um total de 40 pixels. Para cima. E também se nós percebemos. Aqui a dv filho 2. Que é essa dv amarela. E a dv filho 3. Elas não foram afetadas. Ou seja. A única dv que foi afetada. Foi mesmo só a dv filho 1. Porque nós aplicamos um topo de 40 pixels. E como eu disse. Com o posicion relativo. Ele não vai alterar. A propriedade dos outros elementos. Porque se nós vemos aqui. Eu apliquei aqui no posicion relativo. A dv filho 1. E a dv filho 2. E a dv filho 3. Elas não foram afetadas. Também se eu aplicar aqui um left de 40 pixels. Nós vamos dar conta que. A dv filho 1. Ela está por cima da dv filho 2. E esse foi o nosso exemplo. Espero que você entenda. E se você não entenda. Deixa nos comentários. Agora vamos falar sobre o position absolute. O position absolute. Ele é posicionado. Em relação ao elemento mais próximo. Que possui um position relative. Ou também pode ser um position fixed. Ou stick. E para a posição absoluto funcionar. Esse elemento. Ele vai ter que ter uma hierarquia. Como por exemplo. Se nós vemos aqui. Num arquivo. Indies.html. E se nós reparamos aqui. Na história do nosso html. Aqui a dv filho 1. Ela é irmã da dv filho 2. E da dv filho 3. Porque elas estão no mesmo nível. E esses 3 divs. Ela é sua filha dessa div aqui. Que nesse caso. É a div que tem classe pai. E se nós apagamos. Essas 2 divs aqui. Ctrl S. Agora aqui só vai ser a dv filho 1. É a div que tem classe pai. E para nós entendermos melhor. Eu vou fazer aqui. Com alguns exemplos pretos. Aqui na dv pai. Eu vou definir um margin top. De 30 pixels. Que é para ele dar um margin em cima. Também vou definir um position relative. E aqui na dv filho 1. Eu vou colocar um position absoluto. Vou salvar. E como eles tem uma hierarquia. E aqui no selo.6. Nós temos um position relative. Na dv pai. Em que a dv pai. Ele é o elemento mais próximo. Do filho 1. Então isso quer dizer. Que o filho 1. Ele vai ser absoluto. Em relação a dv pai. Ou seja. Ele vai ter como base. A dv pai. Então eu vou aplicar aqui na dv filho 1. Um top de 20 pixels. Então isso quer dizer. Que na dv filho 1. Ele vai aplicar um top de 20 pixels. Mas só que ele vai ter como base. A dv pai. Ou seja. Ele vai ficar por dentro. Da dv pai. E ele fica por dentro da dv pai. Porque na dv pai. Que nesse caso. É o elemento mais próximo. Eu coloquei aqui. Um position relative. Mas também aqui. Poderia ser um position. Fixed. Vou salvar. Também. Ou um position stick. Vou salvar. Mas eu vou deixar relative mesmo. Mas e agora. Se eu tiver um position. Relativo da dv pai. E nesse caso. Se o elemento mais próximo. Não tiver um position. Relative. Fixed. Ou stick. Definido. A dv filho 1. Ela vai ser absoluta em relação ao body. Ou seja. Ao corpo do documento. E basicamente. Ele não vai respeitar. As delimitações. Da dv pai dela. Por exemplo. Se eu tirar aqui. Posições relativas. Vou tirar. Vou salvar. Se não repararmos bem. Eu até vou dar um zoom aqui na página. Zoom. A dv filho 1. Ela sai de dentro da dv pai. Ou seja. Ela não está a respeitar. As delimitações da dv pai. Eu até vou aumentar aqui. O margem top da dv pai. Que vai ser de 100 pixels. Ou seja. Ele vai ter um top de 20 pixels. Começando pelo início da página. Porque agora. Ele está absoluto. Em relação ao corpo da página. E aqui por exemplo. Se eu colocar o top de 0. Vou dar ctrl s. Nós vamos perceber. Que ele vai ficar aqui no início da página. Ou seja. Ele vai zerar o top. Uma das partes bem legal. Da posição absoluta. É que nós conseguimos posicionar. O elemento. Em lugares específicos da página. E agora. Para nós. Resolvamos isso aqui. É só nós colocamos aqui. Em posição. Relative. Na dv pai. Vou salvar. E ele já vai ficar absoluto. Em relação a dv pai. Porque o seu elemento mais próximo. Ele possui. Um posição relative. E basicamente. Esse foi. O posição absoluta. Agora eu vou ter um html. E vou dar um ctrl z. Que é para voltar. Aquele html inicial. Então. Eu já posso tirar aqui. A posição absoluta. Vou tirar. Também vou tirar a posição. Relative. E aqui no margin top. Eu vou colocar 30 pixels. Vou salvar. Se você está gostando desse vídeo aqui. E ainda não é inscrito do canal. Clique no botão aqui embaixo de se inscrever. E ative o sininho de notificações. Para você não perder os próximos vídeos. Que assim como esse. Vão te ajudar a crescer. E a evoluir a sua carreira. Como um programador. Ou programadora. Frontend. Ou backend. Então não custa nada. É direto e muito simples. E vamos continuar. O position fixe. Ele vai fazer com que o elemento. Selecionado. Ele fique fixo na página. Independente do scroll. Scroll. É aquela barra de rodagem. Que fica aqui. No aplicador. Em que ela vai para cima e para baixo. E ele fica fixo. Porque ele é posicionado. Em relação ao tomando. Todo documento. Para você conseguir entender melhor. Eu vou atacar aqui. O body. No body. Eu vou aplicar uma altura. De. Viewport height. VH. Que basicamente é 3 vezes a altura do navegador. E aqui na nossa página. Quando nós demos um scroll. Nós reparamos que o elemento. Ele vai desaparecendo. E se eu colocar aqui. Em posicion fixe. Na divpy. Fixed. Control S. E quando nós demos um scroll na página. Nós percebemos que. A divpy. Ela fica fixa na tela. No elemento. Composition fixe. Provavelmente ele vai ficar fixa. E se eu colocar um posicion fixe. Na divpy. Filho 1. Posicion fixe. Control S. Para salvar. E quando nós demos um scroll na página. Nós vamos reparar que a divpy. Filho 1. Ela vai ficar fixa na tela. Independentemente do scroll da página. E com posicion fixe. Você consegue fazer muitas coisas legais. Tipo por exemplo. Aquele botão do WhatsApp. Que fica aqui nesse lado. E com posicion fixe. Nós podemos também alterar aquelas propriedades. Top. Left. Right. E também a propriedade de bottom. E para exemplificar. Eu vou aplicar um. Left. De. 300 pixels. Vou salvar. Quando eu dou um scroll. Ele vai ficar fixo na tela. Também eu vou aplicar aqui um top de. Também de 300 pixels mesmo. Control S. Ele vai ficar fixo aqui mesmo na tela. Ou seja. Ele vai se deslocar. No total de 300 pixels. Do top. Então. Com o nosso position fixe. Ele vai ficar fixo na tela. Independentemente do scroll. E em relação. Ao tomando de todo o documento. Em que nesse caso. Nós colocamos aqui. A altura de 300vh. Control S. E agora. Eu vou começar a explicar sobre. O position stick. Então. Eu posso apagar esse propriedades aqui. Control S. Para salvar. Ele vai ficar assim. Com o scroll mesmo da página. Eu posso recolher esse código aqui. Para não nos atrapalhar. Agora vamos falar sobre o position stick. O position stick. Ele é posicionado. Em relação a posição atual. Do scroll do usuário. Basicamente o position stick. Ele vai visar no HTML. O HTML. Eu vou se fixar na tela do usuário. Quando eu chegar aqui no top da página. Ok. Ou seja. Quando o elemento com o position stick. Chegar aqui no top da página. Ele vai se fixar aqui mesmo no top da página. Ou seja. Eu vou deletar esses dois divos aqui. Que é para nós entendermos melhor. Vou dar o control S. Eles vão sair. Por exemplo. Se eu ver aqui na divpy. Eu vou colocar o margin top de 300 pixels. Depois eu vou aplicar o position stick. Control S. E também eu vou aplicar o top. De zero. Quando nos atualizamos aqui. Não vai ter nenhuma alteração visualmente. E você percebe que a medida com o scroll. O elemento ele vai subindo. Ele vai subindo. Mas quando eu chego aqui no top da página. Nós percebemos que o elemento ele. Ele fica fixo na página. Ou seja. Eu sempre falo que o position fixe. Ele é a mistura de posição absoluta. Com o position relativo. E agora quando eu dou um scroll na página. Ele vai ficar fixo quando ele chegar aqui no top da página. Aqui. Vai ficar fixo. Quando ele não estiver no top da página. Ele vai agir como um elemento. Um elemento normal. Quando ele chegar no top da página. Ele vai ficar fixo na página. Ou seja. Eu vou ficar na tela. Quando eu chegar na minha posição do rolagem. E se caso esse vídeo te ajuda de alguma forma. Se inscreva no canal. É simples. Rápido e fácil. Para se inscrever no canal. Você me ajuda a manter esse canal vivo. Isso me motiva muito. A trazer vídeos cada vez melhores. E você não imagina o quanto isso me motiva. E assim você não vai mais perder nenhum vídeo do canal. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E caso você tenha alguma dúvida. Sobre algo relacionado ao vídeo. Sugestão de vídeo. Ou algum aspecto em que eu errei. Diz aí nos comentários. Para que eu possa trazer vídeos melhores para esse canal. E até o próximo vídeo. E tamo junto. E boa continuação. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.